Como você dá, já chegando até a uma parte final, vou fazer umas perguntas mais rápidas, mas uma visão geral da sua carteira, que você falou, tem uns 15% em renda fixa, mas é mais focado no curto prazo, reserva de emergência, um caixa para possíveis oportunidades, que eu imagino que agora seja até baixo, tendo em vista o desconto que a gente tem em várias empresas de bolsa por conta de conjuntura macroeconômica. E dentro dos 85%, como é que fica? Quantos papéis você tem? Quais são aqueles que você pode falar assim, ah, eu tenho mais um pouco disso, um pouco menos daquilo, que eu acho mais arriscado? Por conta da conjuntura, nesses últimos dois anos, eu acabei aumentando a minha exposição em seguros e bancos. Poxa, se subir taxa de juros, muito provavelmente num fundo aqui, as empresas que acabaram ficando descontadas foram justamente bancos e seguradoras. Então, naturalmente, buscando um yield interessante e um preço interessante, me expus bastante nesses dois setores. Eu tenho praticamente 25% em cada um deles, 25% em bancos, 25% em seguradoras. Seguradoras, eu tenho basicamente BB Seguridade, praticamente esses 25%. Nos bancos, está bem dividido entre Banco do Brasil e Santander. São, de longe, as três maiores posições. E o resto está um pouquinho mais fragmentado nos outros setores. Telecom eu não tenho hoje. É um dos únicos setores do Best que eu não tenho hoje. Mas tenho ali Sanepar em saneamento, Energia tenho Taesa, tenho bastante Taesa, gosto dessa coisa interessante de corrigir a inflação nas receitas. AS Brasil, TRPL e algumas naturais de energia também. É basicamente isso. Você teria quantas ações? 13, 14 empresas. 13, 14 empresas. Você tem um número limite de exposição a número de empresas assim? Não, não tenho um número limite. A conta que eu costumo fazer é o seguinte, eu multiplico o tempo que você tem em Bolsa, em anos, no máximo 3 ativos por ano. Essa é uma conta básica que eu faço. Eu estou há 11 anos na Bolsa, então, teoricamente, eu poderia ter até 33 empresas. Eu gosto de ter uma diligência de fazer um trabalho de acompanhamento de boa parte dessas empresas de perto. Seria impossível, por exemplo, acompanhar 20, cara, mais de 20 empresas, assim. Você acaba ficando desleixado em alguma coisa. Tento sempre concentrar ali em 15, no máximo, que eu gosto de ter. Assim, sabe? Não é nenhuma regra apurada. Ela faz bastante sentido. Há pouco tempo, o Gui Cadonhoto, que é o economista-chefe da Speech, ele fez um estudo, ele me mostrou, achei bem interessante. Ele comparou a performance da melhor ação da Bolsa nos últimos 3 anos, uma carteira montada com as 10 melhores, uma montada com as 20, uma montada com 30. Porque a gente não quer só retorno, a gente quer mais retorno para um menor nível de risco. Menos chacoalho, digamos assim, né? Menos volatilidade. E aí, nesse período que ele olhou, a melhor ação foi SLC Agrícola, que é uma empresa de commodities, muito volátil, só que as commodities subiram muito de preço, ela se deu muito bem. Então, você tinha um retorno de 220%, eu acho, e com uma volatilidade que nem foi tão alta, assim, para uma empresa de commodity. Mas era uma volatilidade de Bolsa, de uns 30%. Aí, com as 10 melhores ações, não eram 10 aleatórios, eram as 10 melhores. O retorno, ele caiu um pouquinho, e a volatilidade também caiu um pouco. Com as 30, o retorno já caía bruscamente, e a volatilidade quase não caía. Então, ele mostrou ali, né, que, olha, você vai ter um melhor nível de retorno ajustado ao risco se no mercado nacional você tiver mais ou menos entre 10 e 15 ações. Muito mais do que isso, você diminui o retorno, caminha para ser um ETF de Bolsa, sendo que a volatilidade não cai, porque é Bolsa, né? É mercado. Isso de 10 a 15 ações é mais ou menos o que eu trago para mim aqui no mercado nacional também. Eu também tinha essa mesma coisa, no feeling. Eu estava o dedo no vento assim e falava, são 15. Ai, com muita ação. Cara, tem uma hora que começa a ficar desesperador. Você viu o que aconteceu com a caixa de seguridade? Não vi, como assim? Eu tenho carteira, eu não vi o que está... Aí já começa a dar um desespero muito grande, e eu acabo concentrando. Mas 15 ações não é muito concentrado? Você que só tem em Bolsa, né? É o caminho natural você ir para a concentração, porque quanto melhor você fica nesse negócio, melhor você fica em identificar bons e maus negócios. Existe um risco, mas esse risco vai ficando cada vez menor conforme o seu conhecimento cresce, né? E, de novo, conforme a sua experiência evolui também. Então você começa a ficar, de repente, um pouquinho mais calejado, vamos dizer assim, né? Isso foi baseado muito no feeling mesmo, e o fato de que quanto mais você concentra, quer dizer, menos empresas e mais ações dessas mesmas empresas, maior vai ser a sua bola de neve. Porque o dividendo é pago em função da quantidade de ações que você tem, não do valor financeiro que você tem por ação. Quanto mais barato, mais ações, mais dividendos no futuro. Bom, e pensando em ações específicas, qual foi a maior alegria que você teve na Bolsa? Cara, foram tantas alegrias. Mas vou te falar, Taurus foi uma empresa que me deu muitas alegrias. Foi o maior retorno que você já teve? Foi com Taurus? Cara, honestamente, eu não fico fazendo conta de puta, essa empresa multiplicou várias vezes. Bebê Seguridade me deu excelentes, muitas alegrias recentes. Comecei a comprar, o papel estava R$27 por aí em 2020, comprei uma coisinha, depois caiu, continuei comprando. Preço médio hoje está R$21, só alegria. E pagando bons dividendos, né? Eu não costumo olhar muito a rentabilidade. Eu gosto de... Total. Eu gosto de ver o que as empresas estão me pagando de dividendo em relação ao que eu paguei. Então, Braskem, uma empresa que me deu muitas alegrias. Cumpri R$23 na pandemia. Cara, Unipar. Acho que de alegria de dividendo talvez tenha sido a maior. Alguns exemplos aí. Então, eu gosto de medir a minha alegria pelo montante de dividendo que eu recebo na conta, não pela valorização do papel. A gente fica até triste, né? Porque são menos ações que a gente pode comprar. É, porque se sobe muito rápido também, o nível de preço talvez não fique mais compatível com a sua estratégia. E não necessariamente a gente precise vender, né? Porque vai continuar gerando dividendos. Você usa esse fluxo de caixa para se expor a outras coisas. E o dividendo você pensa do preço que você comprou, né? Você comprou, sei lá, R$6 e ganhava 10% de dividendo. Agora ela está R$12 e continua pagando 10% e para você é R$20. Exatamente. Esse retorno continua aí, né? Então, tem que fazer essa conta também. E tristeza na Bolsa? Várias também. Acho que já citei algumas. Natural, né? Mas, cara, BRF eu sofri demais. Porque eu tinha certeza que ia subir. Sabe, assim, eu falei, eu tinha certeza. Isso tinha tudo para dar certo. E veio carne fraca, enfim. Uma sucessão de coisas ruins que aconteceram. Não só com a empresa, mas com o setor, má gestão, briga societária. Geralmente com corporations, por incrível que pareça. Então, hoje, uma das minhas métricas também é eu gosto de empresas com controle definido. Porque você tem de quem cobrar a performance. De corporations, você tem que bater lá na porta de cada um dos conselheiros. Para ver quem tem a caneta, né? Geralmente, ou você tem uma administração que caga porque o conselho fala. Isso acontece. Tipo, o presidente é o dono da empresa. Em outras empresas, você tem ali, cara, lunáticos no conselho. Que cada um acha uma coisa, a maioria vence. A empresa não tem um direcionamento estratégico. Vira democracia. Quase um país, né? Exatamente. Quase um Brasil, não é mesmo? Basicamente um Brasil, né? E dependendo do louco lá que está lá presidindo o conselho, o país vai para a esquerda, para a direita. Ou não anda. Então, eu gosto de empresas de controle definido. E o BRF foi, cara, machucou. Porque comprei e aí falei, não, calma. Só um negócio passageiro, né? Aí fui lá, comprei mais um pouco e fiz o preço médio. Continuou caindo. Não. Gente, vai ser... Preço médio? Médio. Aí você vai comprando. Você não quer ter aquilo na sua carteira, mas você coloca mais dinheiro na esperança de atingir o fundo e quando voltar, você vem e fala, sou trader, né? Então, fiz isso com o BRF, assim, seis meses. E chegou a R$16, eu falei, cara, eu não aguento mais. Aí era o fundo, né? Aí você aprende. Esse é o fundo. Quando você não aguenta mais, você não tem mais coragem de colocar dinheiro. Falei, cara, parei. Subiu lá para uns R$18, eu vendi. Falei, cara, errei. Não quero mais ver quanto é que está o papel. Dane-se. Vou seguir a minha estratégia. Acho que foi esse o último grande tombo, assim. Foi não grande, machucou o meu ego, mas não machucou o meu bolso. Isso que interessa, né? Aprendi qual é a lição e... Melhor coisa no final das contas, então. Melhor coisa no final das contas, então.